Vamos falar um pouquinho hoje sobre regionalização do espaço brasileiro. E, para tanto, vamos começar a lembrar de algumas questões relacionadas à organização interna desse país. Vale a pena lembrar que o Brasil hoje é um país que tem 27 unidades federativas, distribuídas da seguinte maneira. Nós temos 26 estados e um distrito federal, que tem uma particularidade. Nesse espaço, nós temos a capital política administrativa do país, que é Brasília. Agora, diante de tantas unidades, obviamente que existem diferenças entre elas, não é? Então, o que é necessário da gente pensar? Regionalizar é aglutinar, no mesmo espaço, áreas com certa semelhança. Então, é possível você regionalizar o Brasil das mais diversas formas. Por exemplo, uma forma muito comum que a gente tem é a visão do Brasil através das chamadas macro-regiões do IBGE. Qual é o tipo de critério que aqui deve ser levado em consideração? A divisão que a gente comumente ouve falar, diariamente, é uma divisão de ordem política e administrativa. Ou seja, vamos aglutinar, no mesmo espaço, estados que precisam ser administrados com certa similaridade, com certa semelhança. As necessidades, por exemplo, de uma região, não são idênticas às de outras regiões. Vale a pena lembrar que, olhando esse mapa, a gente percebe que um estado faz parte inteiramente de uma mesma região. Dentro destas divisões, a gente vai perceber que a região que tem o maior número de estados é a região nordeste. Ela tem nove estados congregados. O norte tem sete estados, inclusive as últimas grandes modificações aconteceram justamente na região norte. Roraima e Amapá tornaram-se estados na Constituição de 88. E Tocantins foi o estado que surgiu, incorporado também à região norte. Continuando aqui, a gente vai perceber a região sudeste com quatro estados. Três estados e o Distrito Federal fazem parte da região centro-oeste, um DF. E a região sul tem três estados agregados à sua distribuição política-administrativa. Essa é uma maneira de se ver o Brasil em que segue um determinado critério. Agora, é possível da gente observar o Brasil desde outras formas. Por exemplo, essa próxima representação mostra os chamados complexos regionais. E, afinal de contas, o que existe de particular entre eles? Aqui, a divisão é uma divisão que respeita aspectos de ordem natural. É possível de você ver alguns elementos da natureza que são particularmente concentrados em um determinado espaço. E ou socioeconômicos. Então, é possível também que alguns aspectos socioeconômicos sejam levados em consideração. Por exemplo, quando a gente fala aqui desse número um, a gente está falando do complexo amazônico ou Amazônia. Nesta área, a gente tem nitidamente uma referência às questões naturais. Há uma enorme rede hidrográfica. Há uma floresta gigantesca. É uma região também que tem um vazio demográfico. E que se tornou, ao longo da história brasileira, uma área com certa marginalização econômica. Já por outro lado, a gente vai ver o centro-sul. Esse número 2 aqui no mapa mostra a região ou espaço do complexo centro-sul. É a região de maior desenvolvimento econômico brasileiro. Também concentra uma grande quantidade de habitantes do país. Não quer dizer que não existam diferenças. Existem diferenças, mas é a região de maior desenvolvimento socioeconômico da nação. E o complexo do Nordeste, o complexo nordestino, possui enormes desigualdades entre o litoral e o interior. E também consegue ter alguns aspectos relacionados às disparidades socioeconômicas. Não só do ponto de vista natural, como também do ponto de vista socioeconômico. Mais recentemente, nós tivemos também uma outra divisão proposta por um grande geógrafo, que foi o Milton Santos, em parceria com a Maria Laura Silveira, uma geógrafa argentina. E o que chama a atenção nessa divisão é dividir o Brasil em quatro Brasis. Só que o que chama a atenção é a divisão respeitando o meio técnico, científico e informacional. Afinal, de contas, o que quer dizer isso, o meio técnico, científico e informacional? É tentar visualizar o Brasil diante da terceira revolução industrial, diante da nova ordem internacional. E o que é interessante é percebermos que os nomes não mudam muito em relação a outras divisões que você viu até esse momento. A região amazônica, uma região que apresentou um desenvolvimento econômico mais recente, através do polo industrial de Manaus e as atividades mineralógicas, mas ainda continua a ser uma região de vazio demográfico, continua a ter uma dificuldade em interagir com os centros polarizadores da economia brasileira. A região nordeste continua a ser uma região de grandes contrastes entre o litoral e o interior, apesar de algumas metrópoles como Salvador, Recife e Fortaleza terem crescido bastante. A região centro-oeste apresentou um grande desenvolvimento específico da agropecuária e a região que chama a atenção é a região concentrada. Ela concentra o quê? Por que esse nome diferente? Ela concentra população, a região onde você tem um grande adensamento humano, concentra as mais importantes atividades econômicas do Brasil e também tem uma ligação com o mundo global mais significativa, através das redes imateriais, a internet. E o símbolo máximo dessa referência, de uma região concentrada, é a cidade de São Paulo, segundo o Milton Santos. Veja então, é possível visualizar o mesmo país das mais diferentes formas, lembrando sempre que regionalizar o que vem a ser é aglutinar no mesmo espaço áreas com certa semelhança. Portanto, as três classificações são corretas diante das multiplicidades de critérios que cada uma delas possui. É isso.